Fala rapaziada, e aí? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, sou o Rony Elton Ezei. Bom gente, hoje eu quero primeiro pedir desculpa pra vocês. Se esse mês eu não trouxe nenhum vídeo e nem no mês passado, quero pedir perdão pra cada um de vocês, de coração mesmo. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aquele famoso react que vocês gostam, né? Mas tem muita gente que curte os meus react. Eu vou estar trazendo pra vocês BH no topo. O MC Anjim, Vitinha LC, Saci, Kix, da MC, Libits, do longos filmes, que sempre é um prazer ao nosso, eu não tô reagindo aos clipes aí dos longos filmes. Então pode soltar a vinheta, eu tava com saudade de falar isso. Vamos soltar a vinheta aí, é nóis, vamos começar esse react. De BH para o mundo. Se é dog é fã, meu mano. Esse é o DJ BH da Serra. Se perca a visão, dofia. Sei que tu vai se apegar quando vê do cifrão a gloqueira rajada, o radinho, o espetão, tampa a roupa a visão, reflete o foguetão, que ela deu condição. Sempre que eu corto de gira em cima da Ducati, rouba a cena. Ela sobe na garupa e não nega que é puta e quer ir pro problema. Sabe que o juiz do amor é nas fudendo na treta. São sessão de balançada e sequência de buceta. Sempre que eu corto de gira em cima da Ducati, rouba a cena. Ela sobe na garupa e não nega que é puta e quer ir pro problema. Sabe que o juiz do amor é nas fudendo na treta. São sessão de balançada e sequência de fita. E a de um dia, de um dia na periferia, eu paguei pra ver. Eu ralava de bico, ela não me queria. Agora me quer porque eu tô de bico. Quando eu ralava de bico, as piranha nem me olhava. E agora porque eu tô de bico, elas falam que tá demolhada. Quando eu ralava de bico, as piranha nem me olhava. E agora ela gente faz sim, quando vê o PH de Glocada. Quando eu ralava de bico, as piranha nem me olhava. Quando vê o PH de Glocada. Quando vê o PH de Glocada. Quando vê o PH de Glocada. O que é ruim, é ruim. O que é bom, é bom. O que é bom, elas adoram a nórdia do AQP. O que é bom, elas adoram a nórdia do AQP. Então, me leva pra casa. Diz que tá me amando. Me traca café na cama e acorda me mamando. É que as puta aqui do Cerro me deixou mal acostumado. Tem que ter buceta pra eu fumar, meu baseado. Tem que, tem que ter buceta pra eu fumar, meu baseado. Tem que ter buceta pra eu fumar, meu baseado. Tem que ter buceta pra eu fumar, meu baseado. É que as puta aqui do Cerro me deixou mal acostumado. Tem que ter buceta pra eu fumar, meu baseado. Na boca das princesinhas, quis que tá na panelinha. Pulou no set L.C. De foguetão, de globo, de pentão. Elas tão rendendo o fato dos bandidos envolvidão. Ela vai no chão, vai no chão. No chão bandida, desce pro ladrão. Vai no chão, no chão. Desce pro ladrão. Ela desce pro ladrão, pro ladrão, pro ladrão. Ela, ela gosta do jeito que eu pego, ela é sagaz. Tá viciada e veio pedindo mais. Não vai ter jeito, tu vai se entregar pro pai. Ela, vi o pentão e comentou a cara de mal. Falou pra amiga que ontem sentou legal. E hoje pede replay pra sentar no pau. Carimbando, carimbando, carimbando o cheiro é cadela. Carimbando, eu vou carimbando, vou carimbando o cheiro é cadela. Vai, saquei ali o beat, piar que a da serra. Ui, te penetrar, eu não adi a travessar sua carimbada. Carimbada, carimbada no cheiro é cadela. Carimbada, carimbada, carimbada no cheiro é cadela. Aquele pique, né? Carimbada no cheiro é cadela. 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 Mano, eu gosto das edições do Douglas Firmino porque esmala pra caralho, mano. Os Douglas Firmino não deixam a desejar. E isso é muito foda. Eu curti pra caralho mesmo, de coração mesmo. Não é querendo babar ou de ninguém, não. Mas eu curti muito, 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 muito mesmo. Gostei da música. É óbvio que todo funk tem palavrão, né? Todo funk fala putaria e pá. E isso faz parte do funk, mano. Mas eu curti pra caralho. E sem geração mimimi aqui pro meu lado, curti pra caralho. Parabéns, moleques. Todo sucesso do mundo. E eu falei pra vocês, funk de BH vai dominar o Brasil e o mundo. Eu falei pra vocês, vocês não acreditam. Vocês não acreditam, mas eu vou falando. Funk de BH vai dominar ainda o cara. Já dominou, né? Já dominou pra caralho. Parabéns, moleques. Curti pra caralho. E é isso. Essa é a minha opinião. Essa é a minha análise. E é isso. Não tenho nada de falar de errado porque é edição, trilha sonora, efeito visual, efeito de áudio, música, trilha, enfim. Tá tudo perfeitozinho. Maladinho, como sempre. E é um papo. Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Os moleque é brabo e é isso. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Faça parte aí da nossa família. E rumo aí aos 5 mil no YouTube. Se Deus quiser que vai chegar aos 5 mil. Pra eu chegar aos meus 5 mil tem que ter outra coisa de vídeo, né, Rony? Se não, você não chega aos 5 mil. Até o próximo vídeo do nosso canal. Tamo junto. É nóis. Deixa o seu like, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Que eu não sei se é esse lado. Deixa eu olhar. É esse lado aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau e fui! Tchau e fui!